Boa noite, tudo bom? Domingo, dia santo, 10 da manhã, e o verão se avizinhava. O sol ardia alto naqueles que insistentemente, mesmo depois de um sábado de aleluias e festanças, aqueciam-se, em verdade já ferviam com exercícios de alongamento antes do apito inicial. O jogo naquele horário inusitado, fosse qual fosse o motivo, não impedia a obstinação dos atletas. Os frangos, os galos, as galinhas, se escavam nas cercanias, arrodeadas e arrodeando seus pintinhos. E sua paz atávica, na ausência de gambás e cachorros do mato, Estavam acostumados aos bichinhos, aos borbotões, na grama formada por umas três espécies distintas, ilhando círculos de tonalidades verdes em determinadas partes do gramado. Por vezes, as aves desabalavam, pernando as penas, ruflando alados em seus intuitos frustrados de sustos loucos, se esparramando como pinos de boliche, em resposta às bolas atiradas em sua direção. Cumpre mencionar que, finda a disputa nas quatro linhas, as equipes com alguns destaques, é verdade, atravessam a rua e se reúmem no bar do outro lado para a contrapartida, também chamada de prorrogação ou terceiro tempo. E lá se vão os jogadores recuperar a água e os sais minerais por meio de uns bons fartos goles de cerveja, rabos de galo, esprimidinhas, e um churrasco nem tão farto, mas com uma substanciosa buchinha a preencher o vazio estomacal antes do almoço. O pequeno espaço de estabelecimento reverbera os unir do falatório e dos barulhos de copos e garrafas se abrirem, sem, no entanto, prejudicar as conversas que fluem e confluem naquela papel capofônica. Geograficamente, é preciso estabelecer alguns apontamentos. O enorme bambuzal, de bambuzeiro em bambuzeiro, de bambu em bambu, cujas folhas sempre farfalhavam. Ladeada toda a extensão, ladeada toda a extensão direita de quem assiste ao jogo das arquibancadas. protegem e refrigeram os bancos de reservas, onde os jogadores mais frustrados, ou simplesmente resignados, assistiam ao desenrolar da peleira. Alguns mais ciosos, outros desinteressados. Em tremeando os bancos, ficava a cabine da comissão do jogo, local de assinatura da súmula e da permanência do escriturário diretor da partida. Nos fundos, o rio seguia inerciorável o seu trajeto. De tempos em tempos, levando algumas das redondas que ali caíam, motivadas pela pica dismonmonal de algum chutador de cupim ou de um zagueiro clássico que deita na máxima. Bola pro mato, que é jogo de campeonato. Ultrapassando o rio, a estradinha de terra batida e cascada se respaldava na montanha e abrigava um estábulo mais acima. As arquibancadas, localizadas atrás das traves opostas às do rio, eram de tijolo e cimento, muradas ao fundo com blocos, caíadas em azul e branco, com vidas de concreto e pedra pintal, sustentando longos canos de ferro que arrimam as telhas gigantes de Brasilite. Nelas estavam seis ou oito pessoas conversando, conversando, contando piadas, jogando conversa fiada fora. Com boas risadas, disparates e zoeiras a fez. No flanco esquerdo, mais à frente, um senhor prendia as mãos cadejadas como garras, firmemente no alandrado. Seu filho, o infante, despontava pro futebol e o pai, que ainda atuava no time dos veteranos e tinha sido um ótimo zagueiro central, importava com os olhinhos pequeninos, os sonhos do aprendiz de centroavante, que alimentava a fome de se tornar o jogador desse zambor. César Adoroso e Milagre do Benfica. Obrigado.